Fala galera, eu estou com mais um vídeo de vocês e galera, hoje eu estou aqui trazendo a notícia da 0.12 aqui para o MCP Galera, essa 0.12 está muito show que ele acabou de adicionar aqui a mesa de encantamentos aqui, o MCP 0.12 né Bom galera, essa mesa de encantamentos ela está muito legal mesmo, mas eu vou trazendo a notícia aí para vocês né Bom galera, aqui que vocês estão vendo que ele está com uma picareta aqui para encantar ela né, Fortune 1 Aí aqui temos o lápis azul que ele adicionou isso da 0, o Minecraft 0.1.8, beleza Ele pegou essa função aí do lápis azul porque o Minecraft não tem nenhuma função com o lápis azul Então para ele ter uma funçãozinha e não ficar tão chato assim como minério que você acha e não pega assim Eles pegaram aqui para eu fazer no encantamento aí, para vocês fazerem encantamentos e vocês não precisarem do lápis azul Bom vocês estão vendo que está muito legal mesmo né Ele fez tipo uma coisa bem legal aqui para o MCP E é nóis galera, essa foi a notícia dele, peraí deixa eu voltar aqui para vocês verem o que ele disse aqui né Aqui no Twitter dele ele colocou assim E é, na verdade eu tenho codificado uma característica para 0.12 Tabela de encantamento, UI está bem, eu menti, apenas fiz a interface Ele só fez a interface aqui do coisa, ele não colocou ainda para encantar essas coisas assim porque eu entendi Mas é isso né galera, espero ser assustado, esqueça daquele like, beleza, que é muito importante para a impressão É isso galera, falou e tchau Tchau